Música Vai jogando, empina, 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 joga esse bumbum Bora, galera! Empina, 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 joga esse bumbum Cheguei! Pode chegar! Tá todo mundo pronto ou não? Deixa eu ver quem é que já chegou Mary, Joaninha Lucas, aluno Cristina Reis Chegamos! Nuno Silva Aqui dentro, meu amigo Cristina Thaís, Sofia Vai! Adoro isso Joguque Mara Patrícia, Queiroz Liliana Costa, um beijinho do Porto Ana Roberto Joga do Bumbum Vocês já estão e eu também já estou Rita Ferreira Milhares de beijos Bernadette Paula Ferreira, só vejo seu olho Cristina Reis Elsa Sofia Feliz Berta Obrigada pelas flores Carlinha Cláudia Abrantes Rita Dias Vambora Oeiras Meus amores, vocês chegaram E eu também cheguei, tá? Vocês estão prontos? Empina, empina, joga esse bumbum Anitta, Anitta Jogando o bumbum Espetáculo Muitíssimo Boa tarde, meus amores Vocês estão prontos para a aulinha de hoje, hein? Vou ficar de olho no relógio, tá? Presta atenção Dois minutinhos e a gente começa a nossa aula Presta atenção no que eu vou te dizer Primeira aula de hoje é de que? Aula hoje é de que? A aula de hoje é de total condicionamento Portanto, a gente tem 30 minutinhos para queimar um monte de calorias Principalmente essas calorias que vieram aí do fim de semana, tá? Que eu sei, eu estou de olho em vocês, eu sei Sim, então O que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer um pouquinho de cada coisa A gente vai tentar aumentar esse gasto calórico Vamos suar pelas bicas Porque eu acho que a gente está precisando, né? Hoje fiz uma maquiagem Olha, coloquei aqui um brilhozinho, coisa e tal Um brilhozinho aqui no ombro Fiquei bem para vocês ou não? Conta coisas Martinha Santos, bora lá, da Quinta da Veloura Amália Lameiras, Ana Roberto A Dina, lá de Oeiras A Margarida Pereira Obrigada, meu amor Rosa Bento Ritinha Ferraz, a Asma, já chegou Então, e assim, gente, o que vocês precisam para a aula de hoje? Água Toalha E um monte de energia, tá? Pode ser? Posso contar com isso? Água, toalha e um monte de energia, pode ser? Pode ou não pode? Sim? Já chegamos, meus amores Olha, cá estamos É uma segunda-feira assim, meio nublada Meio cinzenta, meio chuvosa Meio fria também para uma primavera O que não é habitual, não é? Mas a gente vai aquecer Mas a gente vai esquentar E vai fazer essa segunda-feira ficar completamente diferente Sim? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho Um minutinho Um minutinho e eu solto o play dessa aula Conta coisas Vá, vocês estão doidos para começar tanto quanto eu? Sim ou não? Paulinha, obrigada pela oligida, lindona Zé Pedro Salgueiro Hum, você já está animado? Não, Zé Pedro Está sempre animado assim A gente tem sempre Passar essa energia boa para vocês Porque é essa energia que eu recebo daí de volta para mim também Sim? Nádia Patriarca Beijo, garota Hum, deixa eu ver Está na hora Eu sou super pontual Eu sou aquela pontualidade britânica, tá? Posso começar? Hum, vamos nessa Eu adoro quando vocês fazem esse sotaquezinho de brasileiro Vamos nessa, professora Show de bola Adoro Adoro esse sotaque Adoro esse sotaque que vocês fazem Olha Vamos começar, né? Está aqui a minha cábula, olha É prova de que a aula está toda preparadinha para hoje Vamos fazer perna, vamos fazer braço, vamos fazer abdominal Vamos fazer cardiovascular Vamos fazer um monte de coisa, tá? Eu preciso é que vocês fiquem suados Que vocês cantem Que vocês dancem muito E que o principal Vocês partilhem essa aula Falem com os amigos Tragam os amigos para fazer as aulas Porque as coisas boas a gente tem que partilhar Sim? Posso começar? Diz aí Vou soltar a música Eu sei, tenho certeza absoluta Que está todo mundo me ouvindo muito bem Vou soltar a música Vou colocar no volume que ela vai ficar E vocês vão me dar um feedback Se vocês estão me ouvindo bem E ouvindo bem a música Posso? Sim? Diz que sim Diz que sim Espera aí que eu vou fazer aqui o play Todo mundo está ouvindo bem Virgínia, vai doer Mas a gente vai ficar feliz da vida Eu prometo Todo mundo está ouvindo bem Posso começar a aula? Vambora Estou doida para começar Deixa eu dizer uma coisa Divirtam-se Em grande Tá? Fica em pé Afasta do telefone Está tudo Uhul Uhul It's gonna be A good night Olha pra mim Atipalma Olha, né? É assim não, ó É assim não Grande Meus amores É com vontade Liga o turbo Bem-vindos ao Space Vambora Preciso ouvir a palma Ei Olha pra cá Puxa e fica o brinhar pro rabo A gente está só aquecendo Ah Uhul Aí pra cá Puxa o joelho Estica O braço Bora E tonight It's gonna be A good night Calma Deixe o palco Como é que vocês estão? Já aqueceram ou não? Sim ou não Olha pra mim Calma Pega fôlego Ah O raio dessa brazuca é louca, né? Eu sei Olha Dobra a perna Estica esse braço A good night Olha pra cá Gira Hey Olha Olha Puxa oi Oh Nice to talk Move it Just move it Oh Let's get it Sit down Let's breathe Calcinha Let's do it And do it Galerinha Já somos mais de mil Vamos embora Vamos embora Com vontade Vale pra cá Joelho Sim ou não? Claro que sim Já aqueceram Olha pra mim Saltita Aqueceram ou não? Tô doida pra começar a aula, tá? Se afasta Que a gente vai pra primeira de pernas Olha pra cá Afasta os pés Vira a ponta do pé Pra fora Olha pra mim Down Aquece O que eu vou dizer Respira Usa a perna Senta o rabo pra trás E em direita as costas E lá embaixo Um Dois E sobe Ufa Subiu Joelhos Na direção Dos pés Olha pra mim de lado Rabo pra trás Rabo pra trás Costas Direitas Direitas Tranca o abdominal Pra proteger as costas Para lá embaixo Stop Não mexe Segura Ricochet Coloca A coxa A coxa A coxa Começar a queimar. Sim. Abaixa. Mente esse joelho pra fora. Pra usar. Dentro da coxa. Andam lá. Sem careta. De pé. Descansa. Faz assim, ó. Segunda volta. Se prepara. Afasta o pé. Down and up. A música. É burro ou não? Três. Embaixo. Sou eu. Somos nós. Let's move. Shoot me down. Eu não caio. A gente não cai. Se prepara. Ei. Sou. Lá embaixo. Balança. Preste atenção no que eu vou dizer. Respira. Manda esse fôlego. Das coxas. Ei. E me morre. Ah. Sem careta. Sem careta. Suiu. Desceu. Anda. Eu prometo. E a música. Vai acabar. E a gente só para. Banda música. Parar. Ai. Queima. Queima. Mais lá. Resultado. Anda. Cinco. Quatro. Três. Dois. De pé. Ai. Mamãe. Queimou a coxa ou não? Claro que queimou. Fica de pé. Bebe água. Enxuga o rosto. E vamos para a próxima, tá? Tá? A próxima. Cardiovascular. Bora, Nádia? Solta aí. Presta atenção. Olha para mim. Step touch. Então, e agora? A gente vai trabalhar o coração, tá? É o cardiovascular agora. E agora? Ok. Ai. Meus amores. A primeira volta. Se prepara. Olha para mim. Corre. Ode. Inclina o tronco. Tranca abdominal. Rápido. Pé. Anda. Quatro. Três. Dois. Antes. Chico mal. Ouviu o que eu vou dizer agora. Essa foi a primeira volta. E faltam mais duas. Todo mundo entendeu? Enche o pulmão. Vai. Vai. Tá na hora. Olha. Na ponta do pé. Pode acelerar. Olha. Canta. Go, 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 go. Quatro. Três. Good. Tchau. Respira. Só falta mais uma. A última volta é a maior. Respira. Agora. É assim, ó. Posso ir? Vamos. Vamos. Entrina o tronco. Tranca o abdominal. Olha cá cá. Caiu. Sai. Bora, turminha. Bora, bora. Tá quase. Quinze segundos. Vambora, vambora. Conta. Quatro. Três. Dois. Uau. Professor, o meu coração vai sair pela boca. Não vai não. Fecha a boca e respira. Ai. Vamos pra frente, todo mundo. Tá todo mundo aí ainda. Vivinho da Silva, os mil. Olha. Vamos pro nosso trabalho de braços, tá? Vou começar. Braços e abdominais. Lá vai. Começa. Na prancha. Faça as mãos. Não é regra, não. Vai, ó. Com. Jovem no chão. Ou. Sem o joelho no chão. Escolhe. Mão. Em baixo. Mas não. Prepara. Flexões. Vai abaixo. Oh, yeah. Se precisar, joelho no chão. Escolhe. A função. Mais oito. Mais oito. Oito. Sete. Quatro. Três. Ajuda. Descansa. Descansa. Descansa a mão. Trancho. Ante braço. Ui. Atenção. Com o joelho no chão. Ou sem o joelho no chão. Sim. Oxigênio na Roberta. Não. Sobe para a mão. Flexão. Fechada. Opção. Com o joelho no chão. Escolhe. Mais oito. Oito. Volta. Quatro. Três. Dois. Descansa. Descansa. Olha para cá. Última volta. Sim. Bora. Prancha de mão. Samuã. Descansa. Descansa. Olha para cá. A perna. Troca. Change your mind. Hora do abdominal. Simbora. Se precisar. Põe o joelho no chão. Sim ou não? O importante é fazer. Bem feito. Yes ou no? Existe. Resiste. Conta. Oito. Sete. Seis. Grande chão. E aí, estamos todos ainda? Joana Gonçalves, nós somos top. Meus amores, de pé, chega de braço. A gente vai poder fazer um pouquinho de cardiovascular com trabalho de perna. Levanta. Bebe água. A Sônia está com os olhinhos assim arregelados. Lá vai. Soltei. De pé, de pé, de pé. Oi. De pé, de pé. Olha aqui Pisa ao ar Pega a cabeça Pielo Apagar Obra A coxa Pisa dominando o mundo Dois A outra Respeita, cara Pinha Luz não De cada Olha pra cá Tira o pé Do chão Ah, yeah Canta Joga Quatro Três Agacha Eu disse Cardio e perna Fora Dentro Opção Cá Calma Isso Cá Cora Enche o pulmão Olha pra cá Olha pra cá O braço A Juju Chegou Estão prontos Olha pra mim Saltita Saltita Acura O pulpo assim Quatro Três Agacha Vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá Já Puxa Não para Não para Não para Conta Oito Sete Seis Cinco Três Dois Espetáculo Adoro esse negócio Água Água Braços E abdominais Vamos lá Posso começar Vocês estão gostando das músicas ou não? Faz a prancha Põe o joelho No chão Se for preciso Estabiliza Faz força No abdominal Força No braço Espera aí Trabalho de braços Vai já começar Essa música É pra gente Nós somos Believers Vamos começar Dois Por dois Dois Mais dois Down Out Down Sobra em cima Briga Baixo Três Dois Subiu Again Subiu A última Parou Vamos lá Esquilíbete Do chá Fecha atenção Segunda volta De três Essa é a nossa Segunda série Vamos lá Tenta Desafiar o corpo Tirar o joelho do chão We are Believers Believers Desafir Vamos a isso Down 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 O que ela está tão boa Com mais uma Parou Descansa As mãos e os homens Eu avisei Eu avisei pra vocês São três séries Só falta uma Tá Segura Última série Corpo reto Escurso reto Down E up As oito As oito Oito Dez Seis Acredita Acredita Nas minhas contagens Tá Ai Bracinhos Mais uma Já foi Vamos seguir viagem Pra penúltima Deus o livre Bebe água Levanta Que a gente vai fazer mais uma de cardiovascular Tá Só pra gente terminar de suar Pode ser Levanta daí Bora Vem embora Sonia Meus amores O bicho Vai Pegar Olha Aqui Dois sentimentas A outra É o coração Que vai Bombar Somba Se Prepara Pra Se prepara Hoje é dia Olha Já Pra Pra Cima Opção Sinão Não Bora A música de Chega pra cá Vem que eu quero ver você soar Hoje não tem hora pra acabar Eu não quero ver ninguém parar Chega pra quem? Vem que eu quero ver você soar Hoje não tem hora pra acabar Eu não quero ver ninguém parar Trece pra mim Dois Direita Pera Tira Vem que eu quero ver você soar Teu Chega Não tem hora Prontos? Capricha Agora! Diz assim, ó! Meio e em cima! Anda! Chega pra cá! Vem que eu quero ver você soar Hoje não tem hora pra acabar Eu não quero ver ninguém mais Quatro, três... Yeah! Descer até o chão! Meus amores! A última pode ser? Vou ficar mais calminha agora, tá? Perna E alongamento Final Afasta Afasta esses pés Lá Embaixo Corre Respira Volta A usar a perna Se... Olha pra mim, olha! Pisa e volta A direita Pisa Pisa Mais quatro Quatro Seis Dois À esquerda À esquerda Estreção Vem Lá Três Dois À outra Lá 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 Agacha Dois 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 Desiste Vai É o fim Da nossa aula Olha pra mim Roda Pelos calcanharos Calma Roda Joelho Pra fora Fora Gira Gira Pelos Calcanharos Costas Direitas Vem Vai Só mais uma Subiu Pode A aula Vai Acabar Dá pra me dar o seu melhor ou não? Claro que sim Gira 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 Gal Atrás Abre o peito, vai Ó A perna direita Puxa Ombro e mais Passa para a outra Puxa Primeira vez Arrindo as costas Alonga bem as costas Seja atenção A perna direita para trás Braço direito para cima Para alongar A lateral das costas Baço para o lado Preguiça A gente vai acabar essa aula Quando a gente tá aqui Agora assim, ó Nada Vai, dança Meus amores Vou sentir mais com o Jackson Vem cá Vem cá Vem cá Se despedir de mim Super Mega Hiper Obrigada pra todo mundo Que teve aí desse lado Que se divertiu Que cantou Que suou Que sentiu os músculos Queimarem Essa é uma energia muito boa É um prazer gigante Do tamanho desse mundo Estar aqui com vocês Hoje nessa segunda-feira Fazendo esse dia cinzento Irem embora Eu espero que acima de tudo Vocês tenham se divertido Eu sou a Juliana Eu sou lá do One's Place de Oeiras E da Quinta da Fonte Mas a partir de agora Eu sou de todos vocês Sim Super Mega Hiper Obrigada por ter estado aqui Comigo hoje, tá? Um beijo enorme Do tamanho desse mundo A gente se encontra Pode ter certeza Sim Super obrigada Marco, Tereza Maria Eduarda Lena, Ana Luisa Sandrinha Gaspar Minha super amiga Obrigada Carla Nobre Minha mãe Que tá por aí De certeza absoluta A minha irmã Patrícia Que também tá por aí Juju Rocha Um beijinho Sandra Raquel Espírito Santo Um monte dos meus alunos Tá tudo por aí E vocês agora Também são Sim A gente agradece O One's Place Agradece essa super energia Uma beijoca gigante Turminha Até a próxima Abrazuca Foi Fui E aí